Chegando aqui na Praia do Francês, não deu para ir em Maragogi não, estava mais longe e fora da minha rota, então eu vou para a Praia do Francês, muito chique também, muito boa também. Mas Maragogi fica muito distante da minha rota aqui e não dá certo. Praia do Francês é perto aqui, quem vai para a Piraca, a Virapiraca eu conheço ali, que é a terra do fundo. E Penedo, tudo para aquela região ali, e aqui eu nunca vim para cá, passei em frente só, o tempo que eu vendia calcinha e sutiã, vendia para essas bandas aqui, mas não aqui, em Arapiraca. Um caso de praia, vim da praia, mas pelo menos é uma praia que eu não conheço. Pelo menos isso, para desalpilar essa viagem, eu já tive muito problema nessa viagem, muito. Quero um canto que eu faça umas compras no supermercado, quero um canto que eu compre uma comida no restaurante decente, sem beira de estrada. Sem GPS, aí o cara tem que ter coragem de andar sem beira, eu entrei naqueles canaviais ali e me perdi. Impossível o cara andar nesse canavial aí sem GPS, loucura. Por sorte, não é sério demais, 4h20. Para não pernoitar por aí, pernoita perto da praia, né? Pune útil, agradável. Agora aí, sem GPS é uma merda, não sabe, sai para a direita, para a esquerda.